Que esforços assim, fazer como todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços, a pressa no ar Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar Todos vão ouvir a nossa voz Levantemos os braços, a pressa no ar Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar Zeste! Que esforço e esforço!